Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Vamos aqui trazer a resenha dele, esperado, do nosso canal. Ah, nós já tínhamos falado a respeito do masculino, né? Tá focando? Não, ele aprendeu agora isso. Estamos estudando ainda mexer no nosso celular, tá entendendo? Pra variar. Pra variar, toda vida a gente quer fazer algo novo, né? Já que vocês estão cobrando a gente mais nitidez, cores, contraste, satração. É verdade. Ó, o que é que nós temos pra falar de Natura Essencial Mirra Feminino? Primeiro, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Tá, segundo, ligue aí o sininho de notificações, tá? E outra... Muita gente tem ativado o sininho. Ah, é verdade. É legal. A gente acompanha, viu isso? A gente sabe também. Muito obrigado. E você também que não conhece o nosso Instagram, dá uma olhadinha lá. Na roupa perfumada 2. Nós estamos sempre trazendo algo novo, tanto aqui no canal, como lá também no nosso Instagram, tá bom? Primeiro, esse é o segundo vídeo. Porque o primeiro vídeo nós já tínhamos gravado, já com um perfume, né, emprestado nosso, do nosso colega. E nós já tínhamos recebido as amostras da Criativa Cosméticos, né? Muito obrigado, Eli. Muito obrigado de coração, sempre. E as pessoas já estavam perguntando a respeito dele, mas, na realidade, nós passamos um bom tempo, né? Pra gente poder decifrar um pouquinho a questão das notas dessa fragrância, tá? Realmente, tudo isso que estão falando é... E muito mais. E muito mais. Todos os dois. O masculino e o feminino. Tá pensando em gravar outro do masculino? E o que é que acontece? Hoje, eu recebi os perfumes escondidos do Anderson, que ele tava trabalhando. Então, ele me fez gravar um novo vídeo, agora com o nosso perfume, que a Eli mandou pra gente, tá? Se você ainda não tem uma consultora natura, dá uma olhada no Espaço Digital Criativa Cosméticos, tá? Por quê? A gente indicamos de coração, porque ela é muito, muito carinhosa. Ela traz sempre ali... Ela tenta trazer tudo com agilidade pra você, e ela consegue bem rápido. A gente sempre diz. E os preços são sempre especiais, né? É verdade. Eu tenho uns cupons de desconto legal. E agora... Quando, de repente, vale a pena você correr atrás, falar com ela. Agora tem o... Black Friday, né, gente? Tá rolando os descontos aí, já. Ó, então vamos lá. Essencial Mi. O Anderson amou... Amei de paixão. Essa fragrância. Já faz tempo, tá? E eu quero que você tenha falado dessa fragrância. É perfeito. Perfeito em muitos sentidos. Vamos falar das notas? Que ele já abre, ele abre com muita pimenta, pimenta rosa, com tangerina, pimenta preta. E uma resina, ele já abre com alguma resina, que é a resina de elemi. Essa resina, ela tem um quê? De limão, né? Um toquezinho cítrico de limão. Também tem alguma coisa apimentada. Então, isso, né, além de reforçar essas características mais frescas das pimentas, que são muito perceptíveis, você vai perceber demais, muito presente a pimenta rosa. É muito fresca, é muito nítida a mesma sensação. Você vai perceber esse lado levemente resinoso, ele já começa a aparecer na saída. O que você acha dele na saída? Eu sinto muita pimenta, com muita pimenta e muita pimenta, tá? Mas, nesse caso, as pimentas não me fizeram espirrar. Então, não fizeram... Pimenta rosa, acho que não ataca a sua alergia. Graças a Deus, deu tudo certo. Mas, ele não é pra mim. Por quê? Gente, eu já usei ele, já usamos as amostras... As amostras, usamos o empréstimo... Tudo. Mas, ele não fixa bem na minha pele. Eu digo o seguinte, ele é uma fragrância intensa, ele é bem intenso, tá? Mesmo que as pessoas falem assim, ah, não ficou na minha pele... Não tem. Ele é intenso. Ele, na pele do Anderson, ele tem uma desenvoltura completamente diferente do que da minha pele. Então, isso é algo, já que você já sabe que tem que experimentar. Quando você versa todas as resenhas que estão dizendo que você precisa experimentar, não tenha medo, gente. A gente tá falando, por quê? A fragrância é maravilhosa e você precisa realmente experimentar pra ver como é que é a desenvoltura na pele de vocês. Porque, na minha pele, ela não desenvolveu bem como desenvolveu o Essencial Mirra masculino. Então, o Essencial Mirra masculino na minha pele, eu consigo passar o dia inteiro com ele e eu não preciso borrifar nada. A mesma intensidade... É, é isso mesmo. A mesma intensidade eu tenho do início ao fim. Não são fragrâncias fáceis também de agradar. Você vai precisar experimentar. O masculino é mais exótico, né? O masculino é mais intenso, muito mais intenso. Ele é mais facetado, né? Ele é mais trabalhado, assim, diminui esse aqui. Mas o masculino, ele tem mais nuances, ele tem... Ele é mais diferentão do que esse. Esse, ele abre diferente, ele já abre com alguma resina, sim. O coração, você já passa a sentir uma certa floralidade. Você sente rosa, você sente jasmin, você sente ainda mais pimenta, provavelmente madeira, né? Com pimenta. Mas quem ganha aqui são os incensos, os âmbares, a própria mirra. Tudo isso está presente na base e tudo isso fica muito presente logo em seguida. A saída é muito rápida. Esse coração floral, ele dura por cerca de, o quê? Uma hora, uma hora e meia. Umas duas horas no máximo. É bem diferente, gente. Eu não consigo falar a mesma coisa que ele. Então, na minha pele, realmente, já tem outra desenvoltura. Eu só sinto floral. Então, eu vou sentindo flores, flores, mais flores. Algo completamente diferente ainda do que eu estou vendo e assistindo as resenhas, né? Mas eu estou vendo que tem um pouquinho de cada resenha e eu consigo sentir aquilo. Você consegue entender, né? Eu consigo entender o que as pessoas que estão falando a respeito da fragrância. Porque, na realidade, é tudo isso mesmo que estão falando. Mas tem algo seguinte. Não borrife demais, tá? Porque, como eu estava conversando com ele, eu testei também passando pouco. Borrifei pouco. Já ele tem uma desenvoltura diferente, tanto como muito, borrifando pouco, e como nas amostras. Mas a borrifada dele é completamente diferente das amostras. É por isso que ainda bem que eu não fiz resenha de amostra. Vai apresentar uma saída diferente, né? A saída fica mais... Completamente diferente. Fica mais... Parte do que está aqui a gente percebe na amostra, sim. Mas eles se comportam de maneiras diferentes. O borrifador faz muita diferença nele, né? Deixa ele mais fresco. Percebe-se melhor, né? Essa desenvoltura da saída e que vai para o coração. Essa... Ele, na minha pele, ele ficou mais balsâmico. Ele ficou realmente apresentando essas resinas. Ele é um pouco adocicado, talvez, porque a resina, geralmente, ela tem um leve dulçor. As resinas, como pertencem à família oriental, elas têm esse lado adocicado, resinoso, balsâmico, levemente charoposo. Então, é natural, né? Que você sinta certo dulçor. Mas é muito gostoso, né? Não, ele é maravilhoso. É um floral bem sofisticado. É um floral aberto. Assim, a performance dele é, como eu disse, é bem diferente também da pele do Anderson. Mas, assim, a gente percebe que eles caminham junto. Só que, na pele do Anderson, eu já sinto, realmente, a presença da mirra ali. Eu já sinto a mirra, você já vai vendo o trabalho que foi feito com a mirra e o bril branco, né? Que é a mirra brasileira. Então, eu consigo sentir bem esse trabalho na pele do Anderson. Na minha pele, eu já não consigo sentir. Ele é mais direto, né? Então, quando eu falei pra você a respeito de que tem que testar, tem que ver a desenvoltura e aplicar pouco. Por quê? Pode dar nozmia. E era isso que eu tava querendo falar naquela hora. Porque, talvez, tenha acontecido com muitas pessoas que borrifaram muito. A gente tava vendo. E não tem como borrifar demais. Quando eu falei que eu borrifei demais, ele eu borrifei três vezes. E ele é cansativo. E ele é cansativo. E ele é cansativo. Ele é cansativo pro nariz, a ponto de, se você exagerar, você não vai sentir. Então, é interessante que você passe, passe pouco, talvez distante do nariz, né? Em pontos quentes mais distantes do nariz, pra que você perceba essa evolução, pra que você perceba ele funcionar melhor na tua pele. Todas essas resinas, ele já abre com a LMI, eles são exudação de árvores, né? Então, eles têm esse tom mais quente, eles têm esse tom... Tem outra palavra, ele é mais ultuoso, ele é mais resinoso mesmo. Você percebe mesmo esse lado meio cremoso do xarope? Eu não sinto ele cremoso, gente. Tem muita gente dizendo que sente que ele é cremoso, mas eu não sinto ele cremoso. É porque ele tem amadeira de cachimir, né? Ele tem sândalo, mas as madeiras... Na minha pele fica menos amadeirada, eu não consigo senti-lo tão intenso na madeira. Você também não, né? Não. Eu sinto muito, muito floral dele. E ele realmente, ele não leva tanto floral, né? Porque as flores que tem, digamos que é jasmin, ele leva rosa, mas... É tipo de perfume árabe, né? Perfume oriental. É, uma rosa mais... Nada muito pungente, nada... As rosas são toques, as flores, né? Aqui são toques florais. Ele se constrói basicamente em cima dessas resinas. E o breu branco em menor intensidade do que a própria mirra aqui, né? A gente percebe o bálsamo de Tolu que tá na base. Então você percebe tudo muito bem trabalhado. Na minha pele fica depois das flores, né? Fica mais o incenso, fica mais... Madeiradozinho. O patchouli, né? Mas tudo muito suave, tudo muito sutil. Eu acho que esse acaba sendo mais sutil, mais fácil de agradar do que o próprio masculino. É. Recomendo que os meninos provem. Ele é bem interessante. É, se os homens gostarem também de flores. Porque talvez eles sintam a mesma sensação que eu senti. É... Não são todos. Eu gosto de perfumes florais também. Só que quando eu falei que esse não é pra mim, vocês já me conhecem. Sabe que eu sou da intensidade. E quando a Natura lançou o essencial UD, eu fiquei louco. Ela criou um problema pra ela mesma. Que eu não consigo mais querer comparar os essenciais com o UD. Eu não consigo parar de tentar compará-lo, né? Porque eu sou louco. Eu tenho masculino e eu tenho feminino. Os dois são bem intensos. E eu amo isso. A desenvoltura deles. Gosto porque eles são... Neuróticos. Neuróticos. Essa é a palavra. Essa intensidade não está aqui. Mas está no mirra. No masculino. Ele está lá. Está presente. E tem um cuidado. Depois... Eu já fiz a resenha dele. Sempre que eu uso, me dá vontade de falar. Tenham cuidado. Tenho cuidado. Porque ele fica... É uma bomba. Ele é uma bomba. Ele deixa rastro na casa. Eu saio pra trabalhar. Volto pra casa. E ainda tenho cheiro dentro de casa. Quantas horas eu fico fora? Eu fico mais ou menos umas seis horas. Oito horas fora de casa. Às vezes eu dou trabalho três, quatro horas por dia. Tá. Beleza. Mas poderia até dizer. Não. Foi pouco tempo. Mas ultimamente eu estou pesando mais tempo. Eles são pesados. São perfumes pesados. Então a dissipação é mais lenta, né? Então você vai perceber que talvez ele evolua mais devagar. Vai depender muito da temperatura da tua pele, né? A pele do Van costuma ser uma pele muito quente. Então é natural que a dissipação na pele dele seja mais rápida do que na minha. Se a gente for borrifar, se a gente for cheirar a fita, a fita ainda está na fase da flor. Está começando a desenvolver o lado floral e nós borrifamos na pele dos dois e na fita juntos. Então precisa do calor pra que isso se apresente, né? Pra que essas moléculas se dissipem. E na fita, como não existe, a gente vai percebendo essa evolução muito mais lenta, muito mais suave, muito mais sutil. Mas a minha pele, pelo jeito, é uma pele mais fria. E ela está indo também acompanhando essa evolução. Percebe-se melhor as notas, né? Fica menos direto como está na sua. Eu ainda digo que ele não é pra mim. Ele tem algo ainda que vocês, não sei se já assistiram todos os vídeos, tá gente? Mas tem algumas notas, ou alguma nota na Natura, que nós não identificamos ainda. Como ela é presente no Química de Humor, né? E tem outras fragrâncias também que me apresentam essa nota da Natura. E que, particularmente, eu não gosto muito. Talvez seja uma mistura, digamos, uma misturinha do patchouli com essa flor. Eu ainda estou estudando. Com alguns amigos, a gente está tentando ver se eu encontro realmente o que é aquilo que eu sinto que me desagrada um pouco. E nessa fragrância, ela tinha tudo pra me agradar. Por quê? Por isso que, novamente, eu digo. Poucas flores, né? A amostra dela, eu adorei. Eu gostei mais desse do que do masculino, quando nós recebemos as amostras. E eu fiquei louco. Quando eu recebi o masculino, eu não queria nem usar. Não, você que vai gravar o vídeo. Eu não quero nem falar dele. Nossa, quando foi depois, eu já estava amando. Então, assim, não é uma fragrância que você vai amar de imediato também. Quando é que chega o nosso? Eu quero usar, 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 usar. Quando é que chega? Sabe, assim, foi uma loucura. Porque, realmente, quando a gente falou que é tudo isso que estão dizendo, é tudo isso. Então, você vai ter que realmente parar e sentir por várias vezes. Não adianta ver só a amostra, como a Natura também está disponibilizando, né? Eu acho que ela estava disponibilizando as amostras. Junto com o perfume. Com o perfume. Para que você prove e eles aceitariam a troca, né? É, não sei como funciona. Enfim, mas a gente estava até vendo isso também em algumas resenhas também, né? Como a da Taizinha. A gente ama a Taiz, tá, gente? E o que é que acontece é que nessas fragrâncias é melhor borrifar. Borrife. E, por favor, gente, não borrife muito nas roupas. Eu fui fazer isso ainda com o Essencial Mirra masculino. Eu gosto de fragrâncias intensas. É intenso. E ele é super intenso. É sufocante. E eu usei no dia que estava com o clima. Mais fresco, né? Mais fresco. Mas, mesmo assim, eu fiquei sufocado no final do dia. Sufocado. Eu acho que, pelo fato, tanto da Mirra quanto do Breu Branco serem usados como expectorante, né? Eles têm essa característica expectorante, eu acho que ele acaba sempre limpando ali o teu olfato e você está sempre sentindo, sempre sentindo, sempre sentindo. Diferente desse. Esse aqui, eu sinto, você estava com ele antes de eu chegar e dá para a gente sentir que a casa está cheirosa, está perfumada, ele se expande muito. Mas, na pele, no ponto de aplicação, a gente não percebe tanto, né? A minha pele, ele realmente some bem rápido. Como o Anderson até estava falando, ah, mas você já borrifou? Eu borrifei quatro vezes. E ele realmente ainda continua com a mesma desenvoltura. Isso agora quatro vezes para gravar o vídeo, para eu poder ver novamente e tirar as dúvidas. Mas, de qualquer maneira, foi da mesma forma. São fragrâncias que, como o Anderson amou, e eu tenho certeza que muitas mulheres vão gostar. Mas o que é que eu estava conversando com ele? Quem gostou de essencial oud feminino, talvez não goste desse. O lado floral é menos intenso. Apesar de eu não achá-lo tão amadeirado, ele tem um lado, essas resinas, elas estão deitadas nessa parte mais amadeirada, muito embora não sejam madeiras muito duras, muito presentes. Ele tem essa face mais amadeirada. E se você não curtir, se você mulher não curtir esse lado amadeirado, talvez você não goste. A gente percebe alguma madeira em essencial oud, mas não é o foco, né? O foco nesse aqui é mais amadeirado, resinoso. Então, tem que provar. Infelizmente, dizer pra você, compre que ele é maravilhoso, eu amei. Eu comparo ele a perfume de nicho, a perfume de alta perfumaria, tanto ele quanto o masculino. Acho que eles são obras de arte que a Natura nos entregou, enfim. Nos entregou alguma coisa surpreendente esse ano. Esse ano, né, gente? Que a gente estava esperando por algo surpreendente. Mas eu ainda sei que o Versi está vindo. E o Versi, eu estou apaixonado já por ele. E esses aqui, eles vão entrar realmente no dos melhores do ano. Com certeza, vai. Porque eles são super bem feitos, super intensos em sua categoria. Eu estou com o meu neurótico masculino Mirra. Se você gosta, gente, o Mirra masculino vai lhe atrair. Inclusive as meninas. Acho que as meninas devem provar. As meninas podem começar com esse. Porque se elas gostarem, elas podem sentir o masculino. Os homens, eu também indico que comecem com esse. Porque assim, não é de primeira o masculino. Ele vai agradar a todos. Talvez agrade, sim, alguns homens que são neuróticos como eu. Que gostam de intensidade, de aparecer. Gostam de up, gostam desses perfumes mais intensos. Se você curte essa vibe, o masculino é para você totalmente. Esse, talvez você goste de usar em um dia mais quente. Acho que os dois têm que ser usados. Ó, por favor, gente. Usa o masculino também em dia trio. Não usa ele em dia quente. Esse você usaria em um dia quente? Eu posso porque eu sou louco. Mas assim, eu uso, mas eu sei como aplicar. E eu sei qual é o meu limite. Eu, com o Mirra lá, eu vi que... Aquele lá. Ali eu tinha que ter um pouco mais de cuidado. Mais de parcimônio. Mas dentro dos perfumes, né? Entre os perfumes que nós temos, eu acho que o único que eu tive um pouquinho mais de complicação para usar foi o Mirra masculino. Porque assim, complicação que eu digo de usar, não porque, ah, você está se contradizendo, não. Complicação que eu tive, que eu ainda não sei como aplicá-lo. Entendeu? Mas... A quantidade de borrifadas é ideal, né? Porque assim, o Essencial U de feminino, todo mundo acha ele super intenso. E eu amo ele. E eu borrifo, às vezes, quando eu estou muito louco, que eu sou apaixonado por ele, eu saio borrifando cinco, seis, sete, oito vezes ao dia. O Mirra, eu já não posso fazer isso masculino. Entendeu? Eu borrifei duas vezes. Opa! Pronto. Quando eu borrifei a terceira vez, foi o dia que me sufocou. Que desandou. Que desandou. Então, para mim, agora, eu já sei que o limite dele é duas borrifadas e ir longe. Para se sentir bem. Para se sentir bem. Então, quer experimentar ele, quer uma fragrância para ficar o dia inteiro? O masculino. O feminino, ele vai... Talvez, algumas pessoas, vai precisar reaplicá-lo. Ele, na minha pele, o Anderson ainda sentiu após cinco horas. Eu, após duas horas, já não sentia mais ele. Ele está na casa. Ele está na casa. Porque eu sei que ele caiu em alguma parte dali, da cortina. Ele está na casa. A gente percebe. Mas ele usou o perfume. Então, está na casa. Mas, de qualquer maneira, quando eu cheguei, dá para sentir. Ele é um perfume que envolve, que toma o ambiente. Ele só não é um perfume neurótico como o masculino. Achamos ele bem sofisticado. Elegante. Elegante, muito. Não é baladeiro, gente. Esse não é perfume de baladeiro. O que eu sinto aqui, que lembra o masculino. Eu sinto alguma coisinha de cera de abelha, bem sutil. Que eu sinto bastante no masculino. Sinto... O elemi, ele também tem uma característica, né? Levemente de pinho. Então, aquele tomzinho de limão, levemente apimentado, que remete ao pinho. Sinto um pouquinho aqui. Mas a base é completamente diferente. Na minha pele, ele já está bem doce. E é só açúcar que eu sinto agora. Sabe? É bem diferente. Eu sinto açúcar. Só açúcar. A do Anderson, não. Já sinto madeira. É algo diferente. É estranho, gente. Ele não sente o açúcar da minha pele? Não. Mas eu sinto. Ele tem problemas para poder sentir, assim. Sabe? Assim, esse lado, esse dulçor, às vezes, das fragrâncias, no qual, realmente, eu já sinto com mais facilidade. Mas ele tem esse dulçor, que eu acho que ele realmente vem por conta das resinas. E eu sinto. Agora, é uma explosão de pimenta na minha pele. Você que tem uma pele parecida com a minha, já vai saber que é uma explosão de pimenta bem rápida. É super rápida. A saída é muito rápida. E ele já abre com flores. Aí vem o jasmin. Você ainda sente lá no fundo um pouquinho a rosa. No fim, é que eu vou sentir um pouquinho das madeiras, que ele vai ficando adocicado, adocicado, adocicado. Pronto. Ficou doce, floral, doce. Na minha pele. Graças a Deus, ele não fica doce. Eu até falei com a Linda, do Alquimia. Ah, um beijo, Linda. Que eu fiquei com medo, porque na amostra, quando eu usei a amostra, eu senti como se ele ficasse em cima do muro, assim, do tipo, hum, pra que lado ele vai. Eu fiquei com medo que ele adoçasse demais, que ele perdesse o equilíbrio. E quando chegou o perfume, o empréstimo, e eu pude perceber, pude usar ele melhor, eu percebi que não, na minha pele ele não adocicou, como você tá dizendo que na sua adocicou. Por sorte, ou eu não percebo esse lado muito doce, que eu tava com medo, mas na minha pele eu sinto, na minha pele foi só amor. Foi só amor desde o início ao fim, né? Comigo ainda tô aqui tentando, sabe? Eu vou lutar, tá? Recebemos as fragrâncias novamente, mas nada muda o nosso julgamento, tá? Acho que vocês perceberam como é que nós estamos falando a respeito deles. Nós estamos sendo, né, bem... Muito francos, é. Franco, bem sincero e bem transparente pra que vocês não comprem no escuro. Mas falem com todos os construtores Natura e peçam realmente as amostras. Se puder, vai em loja, borrifo na pele. Porque sem isso, gente, vai ser diferente. Agora, vai ser difícil. Se você gostar de fragrâncias que nem a gente, compra no escuro que é só amor. Se você gosta de perfume diferente, se você gosta de perfume ousado, se você tem alguma familiaridade com perfume de nicho e você sabe que alguns perfumes de nicho não estão interessados em agradar as massas, então esse casal aqui é um casal perfeito. É um casal perfeito. Você vai sentir bastante intensidade, bastante especiaria, bastante resinas. Você vai sentir algo muito diferente do que a gente vem sentindo na perfumaria nacional. Inclusive na importada, né, na perfumaria internacional. Porque esse não é o foco. A mirra não está em foco, né? Assim como o Wood Star, todas as marcas têm perfume de Wood. E pouquíssimos têm perfume focado, centrado na mirra. Então, é uma aposta ousada da Natura. De novo, a gente fala isso. E só engrandece, né? Só traz alguma coisa diferente, alguma coisa... Eu acho um passo, um passo no escuro da Natura, ousado talvez até demais, mas é algo que a gente esperava esse ano depois de sofrer, né, algumas pequenas decepções. Decepções, enfim... Enfim, mas assim, gente, não tem decepções quando a gente fala. Não é porque a gente acaba esperando algo. A gente sempre espera mais, né? A gente sempre espera mais. Depois do Essência Saúde, a gente sempre espera mais. Mas assim, não quer dizer que não gostamos. Pois é, porque comparando com outros perfumes que estão sendo lançados. De outras marcas, a gente percebe que as marcas saíram do seu lugar comum, né? Isso. Foram atrás de se inovar, se reinventar. E a Natura meio que jogou no seguro, no certo. Agora ela está tentando recuperar o tempo que ela perdeu um pouquinho lá atrás. Com esses lançamentos, talvez não no momento certo do ano, né? É, esse não era o momento certo desse lançamento. Talvez lançá-lo como foi lançado. Mas acho que a mirra talvez seja por conta do Natal também. Natal, né? Um dos presentes para o Menino Jesus. Então é isso que a gente... É, é isso pelo menos o que eu acho. Você vai fazer muito bem no inverno. Maravilhosamente, né? Nada a ele para você usar no inverno. Nossa, no inverno daqui, com 4 graus, com 3 graus, vai ser uma delícia. Vai ficar guardadinho ali, só aguardando esse frio. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Vocês estavam comprando um vídeo longo. Você já conhece? Se você conhece, deixa as suas impressões. O que você achou? Vai comprar? Já comprou? O que você achou? Fala que a gente adora saber. Por favor, gente. Eu quero saber se vocês acham a mesma coisa que eu acho, tá? Um beijo. Um beijo. Obrigado. Tchau, tchau.